Galera, muito irado, eu subi no topo do Monte Everest, tá, isso aqui não é o Monte Everest, Eita, Gi, cuidado, Gi, cuidado, vai cair, vai cair, pegou a bike, pegou a bike, nossa senhora, Seu besta, meu, deu um trabalho subir aqui, você é louco, nossa senhora, sebo nas canelas, nossa perna deve estar doendo pra caramba, fala tu, Gi, ai, eu tô só agora em você que você tá fazendo aí, Mano, eu tô amando o TED, queria fazer alguma coisa, eu também, tô amando o TED aqui, também queria fazer uma parada, E eu fiquei sabendo que hoje a gente vai fazer uma coisa super irada, mas antes da gente começar, Eu preciso que todo mundo que esteja assistindo o vídeo, deixa o like, e por favor, pessoal, comenta aí embaixo, Eu quero que vocês interajam mais com o vídeo, então eu quero que vocês comentem aí embaixo, Hashtag Luca, beleza? Comenta muito aí, Hashtag Luca, porque vai ajudar muito no canal também, E confere o canal da minha amiga, Gi, não é não, Gi? Isso aí, galera, confere lá Olha só, eu fiquei sabendo que ali embaixo tem um incrível batmóvel, então a gente vai pegar esse batmóvel e a gente vai lá pra praia, Porque eu tô ligado que lá na praia tem o Luca e a Juni, e a gente vai poder se transformar neles dois e fazer várias coisas, Como, sei lá, dar um beijo Sério? Então vou, vou chegar primeiro, hein? Vambora, Gi, eita caramba! Não, eu que vou pegar a barba, é que... Não, não, toma! Ai, meu Deus, ela me enganou, olha lá, aqui, ó! Toma! Não, 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 não! Cuidado, Gi! Uou! Nossa, olha o parkour, galera, olha o parkour que a gente tá fazendo de bike! Eu vou pular de paraquê, eu quero pular de... Nossa! Eu tô caindo, volando, Gi! Eita, prova, ela já tá lá embaixo na rua, cara! Eu quero ver se a gente vai conseguir realmente encontrar esse batmóvel, Porque com esse batmóvel a gente vai poder usar a ultra velocidade pra chegar lá na praia, E eu ainda tô caindo, tá doendo pra caramba aqui, mano! Ah, Gi, eu não sei onde é que tá o batmóvel, a gente chegou na rua aqui, mas eu não tô achando ele! Você tá vendo esse praia? Você demorou, hein? Eu não, deixa eu ver! Caramba, peraí, 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 peraí! Achou, Gi! Caraca, que batmóvel! Uou! Que batmóvel da hora! Quem vai dirigir aí, quem vai dirigir e chegar primeiro! Oh, não, você tá roubando! Eu cheguei primeiro! Aqui, ó, cheguei primeiro, Gi, cheguei primeiro! Toma! Ah! Vamos pegar, vamos pegar! Quase que eu vou chamar aqui! Chega aí, que agora eu quero ver se esse batmóvel realmente é bom pra caramba pra gente andar! Nossa, eu não cadê esse carro, sério! Eu também não cadê esse carro, esse carro aqui parece ser irado! Beleza, eu vou ativar aqui, beleza! Será que esse nitro aqui funciona? Uou! Nossa senhora! Nossa, Gi! Eu quero desse pra mim! Tem um momento ali na frente, olha isso! Uou! Que da hora, Gi! Mano, atira eles, cara! Atira, 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 atira! Eu vou atirar todo mundo! Olha só, vou atirar no cara da... Ué, o cara tá invisível essa... Nossa, o cara até bateu! O cara até bateu! Você viu? Vou usar o nitro de novo, Gi! Se prepara, segura! Uou! Nossa senhora! Essa metralhadora é muito divertida, pessoal! Mas beleza! Bom, pra não demorar muito, quando a gente chegar lá na rua... Uou! Eita! Eita! Esse carro é mágico também, certeza! Gi, parece que quando a gente pega uma super ultra mega blaster velocidade... Velocidade! A gente se teletransporta pro nosso PowerPoint! Caraca, gostei desse, hein? Eu também gostei desse carro muito bolado, pessoal! Tá, Gi, agora a gente vai ter que ir em busca do Luca e da Julia! Eles já devem estar por aqui! Então bora procurar aí! Vamos ver quem acha primeiro! Vamos ver quem acha primeiro! Quero ver, hein? Luca! Julia! Onde é que vocês estão? Eita, caramba! Não faço... Ué, calma aí, calma aí, calma aí! Que eu tô vendo alguma coisa suspeita! Caramba, eu achei eles! Ali, Gi, eles estão ali, ó! A Julia e o Luca! Ai, tô cansada! Calma, calma! É que a gente subiu aquela montanha, depois a gente desceu capotando, depois pegou um batmóvel e a gente tá super frenético hoje! Né? Tô te falando, ó! Chegamos aqui na localização do Luca e da Julia! Bom, Gi, eu acho que você pode ser a Julia e eu posso ser o Luca! Eita, pera! E eu quero ver esses dois personagens hoje, galera, tendo um filho aqui no GTA! Vai ser muito incrível porque eu quero ver como é que vai ser o filho deles dois! Então, Gi, pega aquela arminha mágica do Steve lá, cadê? Essa daqui, ó! Arminha mágica! E em 3, 2, 1 e... Uou! Deu certo! Que incrível, Gi! Você virou a Julia e eu virei o Luca! É verdade, deu certo! Deu super! Caralho! Deu mais que certo! Nossa! E agora? Vamos continuar! É! Eu tô conseguindo respirar e eu tô conseguindo... Nossa, bem melhor! Bem melhor! É, porque você é humano, agora eu sou um monstro do mar e eu tava me matando ali na terra! Beleza! Você precisa de água! Eu acho que aqui é sua vida eficaz e você pode ficar na terra tranquilamente! Põe a cabeça! Ai! Tá bom, olha só! Agora pra gente poder ter o filho do Luca e da Julia, a gente vai precisar dar um beijo de amor verdadeiro, Gi! É, quer dizer, Julia, né? Julia! Então, o que você acha de a gente apostar uma corrida de jet ski e se eu vencer, a gente te dá um beijo! E se você vencer, eu te dou aquele donut que você tanto gosta da loja da esquina! Só se for agora! Eita, vambora então! Quero ver quem é que vai vencer essa corrida de jet ski! E olha, eu sou um excelente piloto, hein? Não! Calma aí, eu tava escondendo! Eita, preula! Eu vou ganhar! Nossa senhora, que corrida épica! Nossa! A Julia tá na nossa cola! Nossa senhora! É até ali no barco ali, Julia! Nossa senhora! Eita, preula! É aqui nesse barco aqui, Julia! Eita, preula! Eu vou vencer, galera! Ela deu mole! Eu vou vencer! Ela achou que era pro outro lado! Nossa! O Luca vai vencer a corrida! Nossa senhora! Não deu muito certo esse nitro que eu dei no final! Mas pelo menos a gente vai ganhar um beijo dela! Julia! Tô aqui no barco! À sua esquerda! Nossa! Tá! Agora a gente pode subir ali no barco! E a gente vai conseguir dar o nosso beijo finalmente! E aí, Julia! E aí! Nossa! Parece um tubarão aí, Nelson! Eita, cuidado com o tubarão, hein? Pronto! Cheguei aqui! Brota! Cadê você? Ih! Então, vem aqui no barco! Eita, Julia! Eu já estou mergulhando a água! Boa! Beleza! Olha ela! Nossa! Eu ganhei um bom de água! Ih! Nossa! Ai, eu perdi! Ai, que raiva! Perdeu! Não vai ganhar o dano! Ai, eu gostava! Eu gostava tanto! Mas pelo menos você vai ganhar um beijo! Olha só! Eu sou bonitinho, não sou? Parece um magastinho! Zero! É! Bem pra caramba! Mas beleza! Vamos chegar aqui, ó! Vamos subir aqui! Legal! Nossa, gente! Aqui tem um heliponto! Olha só! Até que esse iate é bem... Bem de rico, hein, Julia? É! É bem romântico! Até que você fica mais bonito agora também! Olha! Então, vamos lá! Dá um beijo em 3, 2, 1 e... Então, e... Uou! Mamãe! Oi, papai! Mamãe! Mamãe! Eu quero mamãe! Eu quero mamãe! Meu Deus! O que aconteceu? Tá vendo isso, Julia? Eu quero mamãe! Papai! Dinheiro! Dinheirinho, papai! Que isso, moleque? Você tá querendo dinheiro? Eu quero... Calma, bebê! Calma, bebê! Ó, você toma cuidado que você acabou de ser recém-nascido! Caramba! Ele já nasceu sabendo falar! Ele é muito inteligente! Caramba! Deve ser... Ele puxou o pai aí! Porque tua mãe não vai nem falar nada, hein? É o quê? Eu não tenho dinheiro, bebê! Tá, olha só! O seu nome pode ser... Alfredinho da Silva, beleza, Alfredinho? Que caro é esse nome? Mas vai ter que ter porque é o pai que dá o nome pro filho! Não é o filho que escolhe o próprio nome! Ah! O bebê! Meu Deus do céu! Cuidado, meu filho, galera! Nossa, a gente já deixou o filho cair aqui na água! Cadê ele? Ele vai morrer afogado! Ele não sabe nadar! Quer dizer, ele é um peixe! Cadê ele? Meu Deus, cadê o bebê? Cadê o bebê? Não, não, não! Eu perdi o bebê! Eu perdi o bebê! Aonde será que ele tá? Ah! Ai, caramba! Eu já perdi o meu filho! Calma, Julia! Ah! Ai, caramba! Julia, você viu o bebê por aí? Não vi! Eu tô preocupada! O que você fez com ele? Ah, eu não fiz nada! Eu quero ver o filho! A gente tem filho! Julia! Olha! Olha! Julia, o nosso filho tá beijando! Ele tá beijando a bebê da Ladybug! Nossa senhora! Eu vou ter que acabar com essa palhaçada! Vocês são bebês! Vocês não podem fazer isso! Toma! Sai daí! Nossa senhora! É melhor eu voltar pro mar porque essa vida de pai é muito ruim!